Vai! Vai! Aguenta! Está quase! Isso! Não mexe! Não mexe! E... PUMBA! Boa! Ficou boa! Ficou boa! Olhem! Então, vim aproveitar para fazer um bocadinho de birdwatching aqui na natureza e trouxe o Tiguan, que é o suvo da Volkswagen. Está bem? Vamos lá conhecê-lo então! Começou então aqui pela bagageira. Esta aqui atrás tem 500 litros. Com os bancos rebatidos aumentamos para 1650 litros. O que é ótimo para estar aqui tranquilamente a fazer birdwatching. Ok? Pondo os bancos em condições. Que é mais ou menos fácil. Assim. Assim. Aí está! Opa! Espaço com fartura. Até temos aqui umas pequeninhas mesas com suporte para copos e tudo. Portanto, dá para também estar aqui tranquilamente com a minha maquineta e fazer algum bird spotting. Não é tão bom. Mas dá para fazer. Espaço com fartura. Até podemos rebater aqui este encosto. E olha, digo já que se deve viajar aqui muito bem. Passando aqui para a frente. Temos o habitual painel da Volkswagen. Eu acho que já estamos muito habituados. O volante tem uma boa pega, se bem que o aspecto está muito enclinado para a frente. Mas depois está bem colocado. Tem imensa regulação. Temos também aqui um infotainment. Calma-te. Com ótimo tato. Ótimo visibilidade. Tem uma coisa engraçada também que quando nos aproximamos daqui ele mostra estas coisas todas. Que é muito giro. Os materiais aqui são aborrachados. Com bom toque. Temos também só aqui em baixo, muito simples, toda a parte da refrigeração. E temos aqui em baixo alguns botõezinhos. O parque elétrico. Tem estacionamento também automático. E também tem esta coisa aqui engraçada que são as porta copos. Que basicamente com o premier aqui destes dois botões roda aqui de uma maneira espetacular para se revelar. Pronto. Acho giro. Acho giro. Notas assim mais positivas. Bancos com bons acabamentos. Vol baixinho como eu gosto. Ótima visibilidade. É engraçado também ver o capô com os dois vincos que tem aqui que dá uma sensação muito engraçada. Temos aqui este espelho sem moldura à volta que também dá-lhe um ar muito cool. E basicamente é isto. Está bem? Vamos dar uma voltinha a ver como é que este SUV se desenrasca. Vamos lá então. Então, começando aqui pela parte de fora de estrada, que curiosamente é onde os SUVs em Portugal não passam muito tempo. Mas já que eu vim aqui até Olentejo, era um bocado desperdício não aproveitar esta onda mais campestre. E explorar aqui um bocadinho também um SUV. Mesmo sendo tração dianteira, se é competente ou não aqui fora de estrada. Não sei, é verdade que é só assim uns caminhos de terra abatida. Qualquer carro passaria aqui. Mas ainda assim, é sempre reconfortante saber que um SUV passa aqui bem, sem ficar assim muito fora de jeito. Inclusive, eu tenho aqui umas zonas de lama que eu gosto sempre de passar. Pronto, molha um bocadinho, é um fato. Mas tirando isso, é tranquilo. O motor, nesta versão, é o mais fraquinho. É o 1600 TDI com 115 cavalos. Que não é nenhum poço de força. Tem até só 280 Nm de binário. Que é pouquinho até, é um facto. Esse pouco binário que ele tem, ainda por cima só está disponível a partir das 1700 rotações por minuto. Portanto, quando andamos aqui entre 3000 e 1500, é pá, realmente o motor não tem assim grande espiga. Aliás, até é muito fácil deixar aqui o Tiguan ir abaixo. Porque realmente há pouca forcinha. Mas depois, também se conseguem bons consumos. Por exemplo, eu na viagem que fiz aqui até ao Alentejo. Vim para o Nacional e vim devagarinho, sempre com paciência, assim à hora, 90, 80. Fiz uma média de 60 km por hora, só para vocês terem ideia. E consegui fazer 4.4, por exemplo. 4.4, não é muito, eu acho. É preciso de muita paciência, é um facto. Depois, a andar. Realmente o motor tem pouca força, mas como o Tiguan também só pesa 1500 kg, mais ou menos. Eu acho que também uma pessoa não quer assim grandes aceleranços, o Tiguan até anda bem. Pronto. São 115 cv, é verdade, é pouquinho. Mas como o carro também não é assim muito pesado, também não sinto assim que fosse. Ai meu Deus, preciso aqui de 130 cv, senão isto nem anda. É pá, ele anda. E até faz bons consumos. Portanto, é só coisas positivas. Depois, a velocidade máxima dele, também nada impressionante. Só são 185 km por hora. Pronto. O 0-100 é despachado em 10.9 segundos. Também é lentinho. Pronto, é um facto. Mas realmente, ele aqui anda muito bem. Mesmo tração dianteira, ou aqui uma ou outra perda de tração, é um facto. Pronto, são pneus de estrada. Mas ele anda bem. Anda bem. Dá para andar aqui com bastante conforto. Vocês até nem veem aqui grande barulho. Ele vai aqui na boa. A suspensão é bem refinada, é bem trabalhada. O Tiguan é bem montado. Pai, dá para... Imagino, o Tiguan de 150 cv, com tração integral, a diversão que não deve ser. Ó, até perde aqui um bocadinho de tração e tudo. Eu gosto muito. Agora, vamos só ir um bocadinho à estrada, para ver como é que é o Tiguan no sítio onde ele vai ser usado por toda a gente. Porque realmente aqui é mesmo só para fazer este estradãozinho e vir à herdada aqui do Alentejo. E está feito. Não é todo um motor ruidoso, eu acho, para um diesel. Portanto, isso aí também é bastante agradável. Agora, em autostrada, aqui a velocidades de 100, 120 mais ou menos. Não se houve assim particular também ruído do vento. Portanto, apesar de ser assim um suvo alto, é muito bem insonorizado. É um carro que já custa a partir de 35 mil euros. Portanto, já não é propriamente barato também. Portanto, há essa atenção. Este nem tem sequer bancos em pele. Tem as bancos indecisos, mas que têm bom apoio lateral. Eu vou muito bem sentado, com bom apoio. Vejo muito bem. O tablet é baixinho, portanto, tem ótima visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, sentado baixinho, como eu gosto. Portanto, é aqui o melhor dos dois mundos. Dinamicamente na estrada, eu gosto muito. Tem direção muito direta. Ele entra muito bem em curva. Tem uma caixa de 6 velocidades, com um bom escalonamento, eu acho. Tem um trabalhar mecânico muito fácil de operar para isto. Gosto imenso. Depois, tem também os tradicionais sistemas de cruise control, adaptativo, linha para mais, lane keep assist. Portanto, tudo isso também já vem aqui de série e funciona muito bem. Inclusive, quando chegamos ao shopping, podemos também estacionar automaticamente. Ele tem estacionamento automático. Portanto, ajuda-nos aqui com o volante. É até muito engraçado porque ele é muito violento a fazer as manobras. Temos que operar com a caixa e com os pedais, como habitualmente. Mas a parte do volante fica ao cargo aqui do Tiguan. E ele realmente é muito engraçado porque faz as coisas muito de repente. Mas realmente é dos menos complicados a estacionar. que eu já tive em estacionamentos automáticos. Aquilo faz 30 manobras para trás e para a frente até conseguir pôr lá o carro em cintos assim aportadinhos. E este, com a sua rapidez a responder, conseguiu pôr lá o carro à primeira. E realmente fiquei admirado por causa disso. Aqui em zona central. Temos também o tradicional infotainment, touch. Tem uma coisa engraçada que reage ao nosso dedo quando aparecemos aqui junto ao ecrã. Ele reage logo, disponibilizando a um dos menos que estão tradicionalmente escondidos. Que é engraçado. É touch. É muito responsivo. Portanto, o trabalhar com ele é muito responsivo. E tem coisas como, neste caso aqui até vem com uma penzinha para a internet. Que dá para ter também acesso ao tráfego. Dá para instalar apps. Dá para fazer aqui imensas coisas. Até por acaso fiquei com pena de não ter tido tempo para explorar mais esta questão do carnet. Espaços de arrumação aqui no Tiguan são coisa também que não falta. Temos aqui em cima o tradicional. Os óculos. Temos aqui em cima na consola. Temos aqui nas portas. Temos aqui. Temos aqui embaixo. Temos aqui também. Dois porta copos muito engraçados também. Lá atrás temos as mesinhas. Para o pessoal ir aqui os miúdos entretidos com um tablet ou algum computador. Dá para ir ali. Pronto. E foi isto. O Tiguan. 4x2. 115 cavalos. A partir de 35 mil euros. O preço é um bocadinho puxado. É um facto. A competição tem SUVs assim desta dimensão com preços mais aceitáveis. É um facto. Mas realmente não me posso queixar aqui de nada da qualidade de construção do Volkswagen. O motor é super competente para 115 cavalos. Bons consumos. Andamentos modestos mas económicos. Eu acho que é isto. Espero que tenham gostado. Continua-nos a seguir no Facebook. Subscreva o nosso canal do Youtube. E agora despeço-me com uma terceira. Tá bom? Até para a semana.